bom dia pessoal tudo bem hoje vou falar pra vocês sobre o pé de mangaba né a mangabeira uma fruta típica no extremo sul da bahia vou mostrar pra vocês falar um pouquinho da mangabeira então pessoal a mangabeira ela é bastante conhecida aqui no litoral né litoral da eu tô aqui no extremo sul da bahia então não é uma área de abrangência aqui né que é bem é bem característica olha só o fruto mas aqui já é um fruto na maduro o suco é muito saboroso é a cor esverdeada na cor do suco e é doce com um fundo azedinho muito bom mesmo muito bom me conta nos comentários aí se pra você que mora no litoral se se tem a mangabeira ela é típica de área de praia mesmo né tem muitos aqui ó e meio silvestre também que é um bairro novo ainda existe ainda algumas árvores né pessoal tá um bairro novo mas a construindo e mantendo algumas árvores também beleza então conta nos comentários aí se você conhece a mangabeira aqui os frutos mais uma vez diga se já tomou suco e se existe na região que você mora né caso você mora no litoral e deixe nos comentários também qual a próxima fruta né que você gostaria que eu falasse mostrasse porque tem muita gente que que né saborei uma fruta come mas não sabe como é plantada como é colhida nem o formato tem muita gente muita gente mesmo beleza um abraço galera eu colhi um fruto aqui da mangaba pra vocês verificarem como é a textura como é o interior da fruta tá bom vamos ver aqui olha só pessoal muito bom